Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Final Level. O negócio tá perigoso hoje. O jogo de hoje tá perigoso, tá? Porque, assim, estamos o quê? O manual de desarmamento de bombas. Keep talking and nobody explodes. Você é milíngue. Como? Nos primeiros meses do canal teve um vídeo desse jogo. Eu não participei. Na época do Caio, do Chevy. Ih, conseguiu. Vocês de carro estão vendo o que eu tô vendo, né? Eu não tô vendo nada. Tem que desarmar uma bomba, entendeu? Aí, ó. Então, vamos fazer em dupla. Peraí. Peraí. Bota toda a sua realidade virtual, rapidinho. Vamos dividir em duplas. Eu e PlayHard e vocês dois. Pronto. Geohard. Geohard. Os armadores de bomba milionários. Fanfalha. Fanfalha? Que... Que nome esquisito. Vou achar de Farbabe. Mas, se eu disser exatamente o que vai acontecer no vídeo, a fama vai falhar. A fama vai falhar. Ah, mas me respeita. Ah, ele quer zoar. Enquanto a Fanbabe estiver lá, olhando a bomba, a gente vai desligar a televisão. Pra que eu não olhe a bomba. E ela vai ter que se comunicar comigo o tempo inteiro. Pra eu achar que nesse manual, que tem 682 páginas, o que ela tá fazendo. Ela vai ter que olhar a bomba. Começou. Cinco minutos, tá? É cinco minutos pra desarmar a bomba? Pô, é muito fácil, velho. Ai, vai. Começou. Fala. Tem um fio... Quatro fios. Quatro fios, calma. Preto, amarelo, amarelo e vermelho. Calma aí, peraí, peraí. Peraí, que o Gelli tá jogando coisa em mim. Para, Gelli, que vai explodir. É pra distrair. Tem algum vermelho? Último. Último vermelho, tá? Bora, fã. Tem algum fio azul? Nenhum. Não. Tem mais de um fio amarelo? Dois. A bomba não tem nenhum azul. Corta o último fio amarelo. Vai explodir, meu Deus. Não, Gabriel, não era. Claro que era. Claro que era. Você que não seguiu a instrução. Para de olhar, cara. Ele olhou. Caraca, mó ladrão. Se houver mais de um fio amarelo, corta o último fio. Mas já cortou um, vai cortar outro? Seu, tá. Foi. O que mais tem aí? Eu tenho aqueles quatro ícones. É um P virado pra lá. Pra lá onde? Esquerda. Tá, beleza. O segundo é um 6. É um 6. Muito estranho. Pera aí. Meu filho, ó, tá contando tempo aqui. Eu não tô achando P. Eu vou comer. Tá, achei. P é 6, aham. E aí o outro é o símbolo das Kardashians. Ah, beleza. Agora sim. É verdade. É um K virado pros dois lados. Tá, beleza, beleza. E qual é o outro? É um risco na vertical, na horizontal, um triângulo e três perninhas. Tá, beleza, beleza. Então vai no 6, depois no P, tá? É horrível pra clicar. 6. No 6. Ah. Depois do P. P. Depois do símbolo que não é o da Kardashian. E agora o da Kardashian. Vai agora e fala o que mais tem que fazer. A ver é o seguinte. Eu tenho um botão aqui. Ele é azul. O botão. E tá escrito abort. Não tem botão. Tem uma página só de botões. Tem uma página só de botão? Não, vai morrer. Vai morrer. Eles, no caso, não eu. Identificação de... Eu não consigo deixar o botão. Mas eu queria o botão. Não tem botão aqui, minha filha. Não, fica tranquilo. Vai dar tudo errado. Achei o botão. Se o botão for azul e estiver escrito abort, mantém o botão pressionado e siga as instruções do soltando o botão. Solta o botão no tempo. Nossa. Entendi. Fica apertando. Qual é o que apareceu do lado? Branco. Branco. Piscando. Branco, tá. Solta o dígito 1 em qualquer posição. Se tiver o dígito 1 em qualquer posição. Já tem... Vai, vai. Solta o meu Deus. Peraí, deixa eu garantir. Já tem de 2. Estou olhando para a TV. É porque é o último. Para! Acabou? Acabou. Espera aí. Mas esse botão não é azul não, velho. É branco. Meu Deus, é muito branco. É azul. Brancaço. Era azul bebê. Bom, a gente conseguiu fazer 1 minuto e 1. A gente ainda tinha 1 minuto ali para estar dançando até acabar. Então a gente conseguiu desarmar a bomba. Agora é a vez da dupla que vai perder. Abre o troço da bomba. Abre a bomba aí. Isso. Vai. Está. Começou, Branco. Vai começar. Vai nos fios. Vai nos fios. Não apareceu ainda. Calma. Meu Deus! Ah! Não tem fio. Não tem fio. Vamos aqui nas 4 letras estranhas, tá? Tá bom, vai lá. A primeira letra é escorrega de criança visto de lado. Achei. Beleza. A segunda letra da direita é um O. A de baixo... Mas é o O com tracinho embaixo? O de letra de mão. Beleza, beleza. Ômega. Isso. O embaixo do escorrega é um C, tipo de royalty, tá ligado? Beleza. E o do lado do C é uma bunda. Quê? Vai no royalty. Aham. Vai na bunda. Bunda. Vai no ômega. Aham. Vai no escorrega. Foi. Muito rápido isso, que isso? Próximo. Agora do lado está escrito um 4 e 4 números. 2, 4, 3 e 1. Peraí. Ah. E 4 números embaixo. Aham. O primeiro número é 2, o segundo é 4, o terceiro é 3 e o quarto é 1. 2, 4, 3, 1. O visor é 4? É. Aperta o botão na quarta posição. Foi. E aí? Agora é 1. De novo na quarta posição. Eu ia errar. Era todo ruim. Errou. Errou. Que? Errou. Começou do zero. Começou do de novo. Peraí, mas tem falado. Vai perder. Vai explodir. Vai explodir. Peraí, é 3. Número 3? É. Terceira posição. Terceira. Agora o botão é... Corre! 1. Qualquer o que você apertou primeiro mesmo? Sei lá, p***. Acho que foi na quarta posição. É 1, número 1. Então vai na quarta posição mesmo. Vai. Foi. E aí? E o último dígito é 1 de novo. Então mesmo aperta de novo na quarta posição. Não. Não, explodiu. Tu errou o estágio aqui. Tem que seguir a ordem dos estágios. Mas eu fui. Tu foi para o quinto agora. Era para ser no segundo. Como assim segundo? Eu entendi também. Olha só se você achou confuso. O problema é que sem ver é muito difícil. Ai, mas sua bomba era muito fácil, véi. Far baby. Não, eu quero de novo. Far baby, né? Não, a sua bomba era extremamente mais fácil, véi. Tá, então olha só. Não era nada. Vamos mudar. Na moral, a sua bomba era cortar um fio, segurar um botão até aparecer o número 1 no visor. E aí? Ué, cada um tem a bomba que merece. Claro. Então é o seguinte, 1x0, agora a gente vai fazer a segunda rodada, vamos lá de dupla. Vamos com o PlayHard agora. Não, é a mesma dupla, filho. Não, agora inverte, vai tudo o negócio. Não, é minha dupla, já é o Hard. Quem não vai jogar? Ai, ai, então vai estar com ela. Vou te deitar na porrada se eu voltar aí. Ó, tem o labirinto, tem os números esquisitos e tem o botão, tá? Tá, o botão, o botão, o tecladinho. O botão. Teclado. É branco, o botão é branco. Não, não o botão grande, o tecladinho pequeno. Tecladinho pequeno, esse aqui é o dos símbolos. O dos símbolos, tá? Só o segundo, tridente, tá? Tridente, ômega de verdade, um 6 e um N ao contrário. Um 6 e um N ao contrário. Tá, é o primeiro 6. 6. Não consigo apertar aqui o negócio. Não consegue, né? Aí, foi. 6, tridente, N e ômega. Tá, vamos pro próximo, botão. Botão branco. Botão branco, pera aí só. Botão branco. Só um segundo. O que que tá escrito no botão, já fala? Hold, hold, hold. Hold. Isso. É branco? Rápido! Cama, meu Deus, não saiu de tal o negócio. Botão, tá? Branco, hold. Branco, hold. Vou apertar, tá? Aqui não tem coragem. Mantenha o botão pressionado e siga as instruções do soltando o botão. Tá vermelho, ficou vermelho. Vermelho. Volte quando o contador tiver o dígito 1 em qualquer posição. Pronto, foi. Foi, tá? O que que é agora? É, agora eu tenho o labirinto. Tá? Olha só, eu vou falar o... Achei que eu vou te falar rápido. Rápido! Rápido! O botão verde. Vou te falar onde ele tá. A posição. Terceira coluna, segunda fileira e primeira fileira... Meu Deus, peraí. Não, desculpa. Fala horizontal, fala vertical, tá? Tá, tá. Horizontal, horizontal é assim, né? Ele tá na... Agora eu entendi! Onde tá o ponto branco? O ponto branco, ele tá na quarta linha e última coluna. Quarta. Tá, e o outro ponto? O vermelho tá na segunda linha e penúltima coluna. Nossa, eu não entendi nada, ainda bem que não é minha bola. Segunda linha... Tá. E o outro ponto verde tá na primeira coluna, na penúltima linha. Meu Deus do céu. Tá, sobe. Subiu um. Esquerda. Esquerda. Aham. Vocês têm que correr mais! 55 segundos! Esquerda! Mais uma esquerda. Esquerda! Mais uma esquerda. Desce. Desce. Eu tenho que levar no... No ponto vermelho. O ponto vermelho é o que tá na direita ou o que tá embaixo? Ele tá na segunda linha na penúltima coluna. E aí? Não, não. É... É... Direita. Parece que eles vão perder. O negócio pegou aqui. Solta. Solta, Satanás. O sangue de Jesus tem poder! Deu bug no negócio. É, muito fácil. Ah, coitadinho. Foi. Ah, errou. Não era direita. Não era direita? Baixa. Eu vou tentar aqui sozinho. Errei. Não, para que eu perdi a gente. Vai acabar! Não! Eles estavam morrendo. Não, Deus do céu! A gente tava indo! Faltava três segundos. Como é que a gente tava indo? Era onde? Era aqui. Era aqui que tava o vermelho. É, cara. A gente fazia assim, mano. Isso aqui era só para você saber o nível do lugar. É, Tata. Tô triste. Não tô feliz. Não, ninguém me explicou isso. Não, ninguém me explicou isso. Não, ninguém me explicou. O nosso, ninguém explicou também. Bora, gente. Agora eu tô pró na bomba. Mano, é nóis. O marketing é bem difícil. Três minutos. Três minutos. Ok. São três fios. Ah. O primeiro é branco, o segundo é amarelo e o terceiro é branco. Nenhum é vermelho, então? Nenhum. Corta o segundo fio. Cortei. Tá. Foi. Próximo. Agora o labirinto. Manda o labirinto. Eu vou pró no labirinto. Eu sou o p*** do labirinto. Cê é o bichão mesmo, hein? Segunda coluna. Ah. Quarta fileira. Beleza. E o outro verde? E o outro verde tá na... Um, dois, três, quatro... Quinta fileira. Tá. Segunda coluna. Peraí. Viu, é muito ruim. Peraí. Segunda fileira, quinta coluna. Ó, Bruno. Segunda linha, quinta coluna. Cinco. Uma, duas fileiras. Duas fileiras, você fala de cima pra baixo. É, de cima pra baixo. Manda pau então. Fala onde tá o vermelho agora. O vermelho tá na... Tá na full esquerda embaixo. Beleza. Beleza. E o branco? O branco tá na terceira coluna, assim, ó. Um, dois, três, coluna. Penúltima fileira. Bugou. Mano, então vai, então vai. Sobe. 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 Subi. Subi. Não, não foi. O quê? Você subiu duas vezes? Subi. E agora direita? Fui. E em cima? A cara do bug. Cima. Direita. Fui. Direita. Cima. Cima. Direita. Não foi, mano. Sof... Daí explodir. Você é burro, mano. É muito fácil. Tem mais uma chance. Peraí, vamos lá. No they are, aqui. Vamos lá. They are. Palavras. Você vai precisar disso aqui. Palavras. A primeira palavra é o... Tipo, o... Tipo, o quê? A do lado... Beleza. É o watch. Ah. A de baixo... É o watch, no, yes, red, no. Você já perdeu, mano. Cinco, quatro, três, dois, procede. Mano, é muito difícil isso aqui, velho. Pô, mano, é possível, velho. Na moral, alguém faz isso. É difícil, aquele. Não, pô, do labirinto é muito fácil. Do labirinto é muito fácil. Olha só, vamos fazer um negócio. Vai, volta aí, vai. Eu não vou olhar, hein. Não vou olhar, vai. Me fala aí o que que é. Vamos ver. Vamos ver se você é o brabo do negócio. Tá. Fio. Fio. Deixa eu achar o fio que dele embaralhou tudo. Fio. Fio. Tem labirinto, não? Tem um diferente. Não tem. Maravilha. Quanto fios? Quatro fios. Quatro fios, aham. O primeiro é branco. Pera aí. Se há mais de um fio vermelho, tem vermelho, não? Não. Não tem vermelho. O último fio é amarelo? Não. Tem mais de um? Tem um fio azul? Tem. Tem? Só tem um? Só um. Então corta o primeiro fio. Cortei. Vai, passa o próximo. É o quê? É módulo ou o quê? Enigma. Enigma. Fica enigma, macaco. Ai, o que que você tá olhando, velho? Tá roubando, velho. Tá roubando. Ladrão. Deixa eu ficar aí, deixa eu ficar aí. Falando, faz só. Ah, tem um negócio duro aqui. E o que que é o negócio aí? Fala. Tá, hieróglifos. Aham. O primeiro é o escorrega de criança de lado. Tá, escorrega de criança. O segundo, na direita, é um raio. O raio é tipo do Harry Potter ao contrário. Harry Potter, isso. Harry Potter. É, ué. Embaixo do escorrega é um quê. É um quê, tá, beleza. Aham. E do lado do quê é um C ao contrário com um ponto no mesmo. Tá, beleza. Vai no quê. O quê? Isso, escorrega de criança. Escorrega. Harry Potter. Harry Potter. E C? C. Vai. Oi. Qual a próxima? Cores. Um losango com quatro cores. Um losango, peraí. Dois mil anos depois. Achei. Vai, fala. Tá piscando amarelo. Piscada amarela. Ah. Tem uma vogal aí? No número de série, vê o número de série, vê o número de série. Tá do lado, tá do lado. FRK. Não é isso não, não é isso não, não é isso não. Na frente. É na frente. Aqui. É, tem vogal? Tem. Tem vogal? Ok. É, o que que tá piscando aí mesmo? Amarelo, filho. Amarelo tá piscando. Você já enrola alguma coisa antes da bomba? Não. Não, então aperta qualquer coisa. Tá aperta, verde. Tá aperta, verde. Verde. Apertei. Ficou bom, deu bom ou deu ruim? Olha, tá... Aconteceu amarelo e já... Ficou vermelho, ficou vermelho. Piscou amarelo e vermelho. Isso. Amarelo e vermelho. Amarelo e vermelho agora. Esse é pior que o Adelino. Esse é horrível. Eu não tô conseguindo entender isso. O que que é falta? Uma falta, duas faltas. Vai morrer, Jélio, de novo. O Jélio tá resolvido. Explodiu. Foi. Era azul. Era azul. Era azul. Vai, que vai explodir. Quem tá piscando? Quem tá piscando? Quem tá piscando? Explodiu. Nossa. Não resolveram, tá? Ah, o jogo é do demônio. Esse aqui era difícil. Essa bomba era muito difícil. Toda era difícil. A primeira vez que você nunca viu, é difícil, pô. É, não é difícil também, não. Deixa eu ver. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, quer que a gente faça de novo? A gente vai treinar. Tá chovendo. Olha só, pelo que o Bruno falou, tem até 11 módulos em 5 minutos. É a mesma bomba. Se vocês quiserem que a gente jogue mais uma vez esse jogo aqui, o Bruno vai jogar também. Deixa o like. Deixa o like. Vale, né? Deixa o like. Se inscreve no canal. Uh! Ficou legal. Ficou legal.